Música 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 Eu quero que não há o meu ato Como eu não vou dizer Eu quero que não há o meu ato Useigas públicas Dez mil anos de agilidade Não há o meu ato De mim E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.